O dia 17 de julho é o dia nacional de proteção às florestas e também se comemora o dia de uma figura do nosso folclore, o Curupira. Ele é uma espécie de duende, possui olhos e cabelo cor de fogo, tem os pés virados para trás, mora na floresta e tem hábito de pregar peças em quem entra na mata com a intenção de desmatar ou de caçar seus animais. Os agressores são atraídos por essa figura dentro da mata, se perdem pelo caminho e nunca mais retornam. A lenda também conta que os indígenas costumavam levar presentes para evitar a ira do Curupira. Infelizmente, o Curupira é apenas uma figura do nosso folclore. Entretanto, várias pessoas lutam diariamente para proteger nossas florestas. Vale destacar que não é necessário ter uma formação específica para defender esse importante recurso. As florestas são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas e o interesse econômico não deve estar acima do interesse do planeta. Por fim, precisamos compreender que o meio ambiente não é algo distante. O meio ambiente somos todos nós e precisamos preservar toda a forma de vida. Hoje, ou será que é preciso chegar ao ponto de a última árvore ser cortada, o último rio estar poluído e o último peixe ser pescado, para ficar claro que dinheiro não se come? Seja consciente. Proteja o meio ambiente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado. Compartilhe e deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. NW Soltech Company. Seriedade e confiança. Trabalhe com segurança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho